Sejam bem-vindos ao Fast News, onde as principais notícias do mundo da WWE você confere aqui. Como vocês assistiram no último Monday Night Raw, novamente Sasha Banks e Bayley vem tendo problemas com sua amizade. E agora, muito provavelmente, as duas deverão realizar um novo combate em breve, onde é especulado que uma das duas irá lesionar a outra e deixá-la um bom tempo ausente. Um dos retornos mais esperados para a WWE, com certeza, é o de Dave Batista. E já não é de agora que o animal está desejando muito fazer logo um retorno para a empresa. Porém, recentemente, Batista revelou que a WWE aparentemente não deseja que ele retorne. Ele contou que mandou algumas mensagens para a Triple H sobre algumas ideias de retorno, mas o The Game nem sequer o respondeu. Como vocês andam acompanhando nos últimos shows da WWE, Alexa Bliss e Nairjack seguem em uma rivalidade. Inclusive, as duas estão agendadas para lutarem na Extreme Rules, valendo o título feminino do Monday Night Raw. E agora está sendo relatado que é esperado que a Alexa Bliss consiga sobreviver a Nairjack e seguir com o cinturão. Já que a WWE tem planos para que a danada defenda o título contra a Honda Rose no SummerSlam desse ano. Como foi noticiado anteriormente, Undertaker foi anunciado para lutar no evento do Madison Square Garden. E por conta disso, agora também é esperado que o Deadman possa lutar no SummerSlam desse ano no mês seguinte. Vale lembrar que Undertaker não luta no SummerSlam desde 2015, quando venceu Brock Lesnar. O possível adversário mais especulado no momento vem sendo do Monster in the Bank, Braun Strowman. E foi esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, de se inscrever no canal e deixar o like. Um abraço, até a próxima e fui!